O que é o Ayrton Senna? Eu sempre acompanhei Fórmula 1 desde muito pequenininho E a primeira lembrança que eu tenho de Fórmula 1 Eu era muito, muito, muito pequenininho Eu devia ter uns 4 ou 5 anos de idade Foi um GP da Alemanha, de 82 Que o Piquet bateu Bateu não com o carro, bateu vias de fato mesmo, porrada No chileno Eliseu Salazar No GP da Alemanha, de aquele ano lá, de 82 E por que isso me marcou pra caramba? A minha mãe mora numa rua até hoje que tem feira livre lá E daí era uma tradição que eu tento manter até hoje Sempre assistia a Fórmula 1 Comendo pastelzinho de feira Na rua dela tinha feira E aí eu lá, pequenininho, ela me botou pra assistir a corrida no quarto dela Sentado em cima da cama Sei lá o que que tava acontecendo na sala Que ela me botou no quarto dela Pra assistir a corrida E ela tinha ido na feira já, tinha trazido um pastel E uma garrafinha assim de guaraná, cara E eu tava sentado assim, pequenininho, cara Ela botou o guaraná entre as minhas pernas assim E falou, ó, cuidado, hein Não vai derrubar o guaraná E aí você sabe, né, moço A mãe manda, você fica cabreiro, né, cara Mas aí eu assistindo a corrida lá Provavelmente eu não lembraria dessa Dessa corrida Mas por que que eu lembrei? Por causa desse fato aí, né Que o Salazar tirou o piquê da corrida O piquê desceu do carro Foi lá peitar ele Saí no tapa E na hora que ele deu o soco Eu vibrei, sei lá o que que eu fiz Que eu achei engraçado Sei lá, que eu fui vibrar E acabei derrubando o guaraná Na cama da mãe E eu fiquei moendo de medo, cara De levar um baita de uma bronca Mas na verdade deu tudo certo Acho que ela viu o pânico Que eu fiquei de ter derrubado o guaraná E acabou pegando leve na bronca Do Senna Apesar, se eu assisti essa briga do piquê Provavelmente assisti também Aquele lendário GP de Mônaco de 84, né Que ele chegou em segundo lugar Segundo não, né Chegou em primeiro, mas Quem ia ganhar a corrida Era o Prost O regulamento na época Assim, se fosse interrompida a corrida Valia A colocação e a pontuação De uma volta anterior A volta que tinha sido cancelada o GP E dentro de um monte de coisa fantástica Assim, do Senna Que eu acho que os números não contam, né Que o pessoal se baseia muito Com estatística Essas coisas Essa é uma delas, né O Senna Foi muito Brasileiro mesmo Ele lutou contra todas as adversidades E principalmente contra a política Na Fórmula 1 Que O principal rival dele, né O maior expoente Assim, o cara que estava à altura dele Era o Prost E a FIA Naquela época Sempre foi muito regida Por dirigentes franceses, né A França e a Inglaterra Sempre tiveram muita Domínio nessa parte política Aí do esporte Então o Senna Teve que lutar contra esses caras também Fora da pista Mas a primeira lembrança que eu tenho do Senna Foi Na primeira vitória dele No GP de Portugal Em 85 Eu lembro que eu também Pequenininho Devia ter, sei lá Não sei Seis, pra sete anos Ele já tinha ido muito bem nos treinos A Lotus era uma Equipe próximo Vai, vamos dizer Do que é Red Bull Hoje em dia Já tinha sido campeã E tudo Não estava no auge Mas era uma equipe Entre as quatro, cinco ali Então a gente Brasileiro era cheio de esperança E aí o O Senna tinha ido muito bem Já nos treinos E tudo A chance dele De vitória Estava todo mundo torcendo Era grande E eu lembro que eu estava assistindo Era um domingo de muita chuva Em Portugal, né Todo mundo sabe que a primeira vitória dele Foi na chuva E eu estava assistindo a corrida E eu lembro que em Santos Também chovia muito, cara Eu morava lá quando era pequenininho E eu estava Com o meu caderno de desenho Assim Eu lembro que eu estava desenhando O carro do Senna Um desenho Daquela maneira que as crianças Sabem desenhar, né Minha mãe guarda até hoje Esses desenhos aí Eu tenho lá E aí é a primeira lembrança Que eu tenho do Senna Uma parabólica Um pedaço de reta Aí vem a nove estrela Da Fórmula 1 brasileiro Ayrton Senna Uma carreira fantástica Em todas as categorias inferiores No seu primeiro ano Numa equipe competitiva O diretor da prova Faz outro final Olha o cronômetro Bandeirada pra ele Ayrton Senna Ayrton Senna Ayrton Senna vem Com o primeiro de maio Com o primeiro de maio Lá nos anos 90 Eu não sei se foi Editor Abril Se foi quatro rodas Se foi quatro rodas Ou as duas coisas Tinha lançado uma coleção Chamada Os Anos do Tri Eram os três campeonatos Que o Senna Tinha sido campeão Então eram seis fascículos Cada um vinha Com a metade De uma temporada Primeira metade de 88 Segunda metade de 88 Primeira de 90 Segunda de 90 E eram seis fitas De VHS Seis fitas de vídeo Que contavam a história Do tricampeonato E eu adorava Assistia aquilo lá Milhares de vezes Via, revia, via Eu era muito fã De Fórmula 1 nessa época Pensando hoje Meu pai nunca foi um cara Ligado em carro assim Pensando hoje Talvez eu até Tenha começado a gostar De carro Por causa do Senna De assistir as corridas Eu gostava muito De assistir as corridas E o carrinho Todo moleque brinca Mas talvez O desempenho tão bom Dos brasileiros Naquela época Ela tenha potencializado Essa paixão E aí eu lembro Que eu tinha Essa coleção de fitas E aí eu falei Poxa vida Mas é 88, 90 e 91 Faltou a temporada De 89 E uma vez Eu andando Numa locadora De vídeo do bairro Na época Que existia isso Locadora de vídeo A gente ia lá Pegar as fitas Eu achei também A fita de 89 Daí eu aluguei Levei pra casa A gente copiava a fita Com dois videocassetes Você mandava um passar E o outro gravar E aí Eu consegui ter Essa sequência Das quatro fitas E a temporada De 93 Eu lembro que Eu acompanhei muito Para mim A temporada de 93 Foi uma das mais Fenomenais do Senna Porque 91 Foi já muito difícil Contra o Mansell Porque a Williams Já era muito superior Em 92 Não teve a menor chance Eram assim Segundos e segundos Em cima Dos adversários A Williams Por causa daquela Suspensão ativa Em 93 A McLaren Veio com um chassi Muito bom Cara Que era o MP4 Barra 8 Para mim Uma das McLaren Mais bonita Até hoje Só que ela tinha Um motor Ford Que era considerado Vamos dizer Fraco Mas o Senna Tirou leite de pedra Cara Acho que foi uma das temporadas Que eu mais gostei De ver do Senna Porque assim Eu já era mais velho Já entendia mais as coisas Mas que resgatava Aquele início de carreira dele De ele estar Mesmo se superando Com um carro Que era inferior Às vezes Ao dos adversários E conseguindo bons resultados Ele conseguiu Algumas vitórias Naquele ano de 93 No Brasil Aquela histórica Mônaco Aquela de Donington No GP da Europa Que todo mundo vê até hoje Então acho que foi uma Uma temporadaça Assim Mas na fase Europeia O domínio da Williams Foi muito grande Assim Não teve como E aí Quando chegou em 94 Ele finalmente assinou Com a Williams No final da temporada De 93 Ele finalmente assinou Com a Williams Então estava todo mundo Naquela expectativa Certo De que O Senna É conquistar O tetracampeonato E eu era um deles Cara E aí como eu já tinha Essa coleção De fitas Aí Eu falei Vou gravar Vou gravar Todas as corridas Porque eu vou ter O quarto título Do Senna também Em VHS Aqui nos meus arquivos E aí eu gravava As corridas Na íntegra Depois com essa coisa Dos dois vídeos Cassete Passava de um Para outro Nessa época Tinha um Joguinho do Mega Drive Chamava Atia Live Você fazia desenho No Mega Drive E aí eu fazia Tipo Uma aberturinha Naquele programa de desenho Lá Para ilustrar Que era a abertura Do campeonato De 94 Desenho o carrinho De Fórmula 1 lá Bandeira do Brasil Aquela coisa E era certo O tetra do Senna Ninguém questionava Aqui Ele estava o melhor piloto No melhor carro E aí as coisas Não foram bem assim Quando chegou No Brasil O Schumacher Que já vinha se mostrando Um talentaço Também Desde Das temporadas Ali de 92 Na Benetton O Schumacher Veio com uma Benetton Forte No GP do Brasil Isso meio que parece Que desestabilizou o Senna Não sei Errou Na junção Todo mundo Conhece a história Ficou de fora E aí Depois Teve uma segunda Etapa No Japão No circuito de Aida Se não me engano Foi a primeira vez Que teve lá Uma pistinha pequena Saiu de Suzuka Era o grande prêmio do Pacífico Iam haver duas corridas No Japão Aquele ano Ficou de fora Logo na largada Tipo assim Era uma frustração Muito grande E aí veio a terceira Corrida Aquele fatídico Primeiro de Maio Na semana Já tinha Acontecido O acidente Do Rubinho Bateu forte Depois a morte Do Ratzenberger No treino Tava um clima esquisito Cara Mas O Senna Tava Né Tem imagens dele Desolado Atrás do carro Preocupado E aconteceu O que aconteceu Mas A gente não queria acreditar Né cara Eu tava gravando A corrida lá Como eu sempre fazia E falei Ah cara Não é possível Ele vai sair daí Desmaiou né Baita pancada Piquet já tinha Batido ali O Berger Se não me engano Pegou fogo no carro O Berger Queimou a mão ali Meu O cara bate Bate forte Mas vai sair do carro E aí tem aquele Que tá Alguns dizem Que é o último Suspiro dele Né Aquela Balançadinha de cabeça Ali Falava Ah Falei isso aí Ele tá Tá vivo Vai Vai se recuperar Acabou a corrida Cara Deram prosseguimento Né Pra corrida Acabou a corrida E a gente ficou A gente ficou na expectativa Do Fantástico Cara A noite Que a gente ia ligar E falar Ó Senna tá internado Tá se recuperando bem Era isso que a gente esperava Não dava pra anunciar A morte do Senna Cara E eu acho que é isso Que passou na cabeça De todo mundo Dos médicos Das televisões Tipo Não dá pra anunciar A morte do Senna Como que a gente vai fazer isso E ele É nítido Que morreu na pista Né Mas eu acho Que os caras Ficaram discutindo Os comos E porquês E as maneiras De se anunciar Isso Né Dizer que ele morreu No hospital Pra não ter Uma coisa também Política De falar que foi na pista De segurança De Se apurar Responsabilidades Mas eu acho que era Falta maior Mesmo era a falta De cair a ficha Assim Acho que Como cara Que se anuncia A morte do Senna Mas daí foi Foi anunciada E A gente não queria acreditar Como assim Como assim O cara tinha que Bater os recordes Do Fanjo Era o caminho natural Que ele tinha que seguir E eu gostava muito De História em quadrinho Na época também E é Moleque Né Criança E a gente Aquela época Final dos anos 80 Assim Vocês que veram aí Agora Guerras infinitas Foram os primeiros Crossovers Né Tinha guerra secreta Que juntava Uma série especial Juntava vários heróis De vários gibis diferentes E aí morreu muito herói Mas aí Tipo assim Morria naquela saga E depois o cara Não Não morreu Ele nasceu Mais forte Nasceu renovado E vinha com uniforme novo E E tinha que ser assim Cara Porque o Senna Era o nosso herói Né E Os heróis não morriam Né Não morriam Cara Então a gente Tava esperando ele Reaparecer De alguma forma É Bom Não preciso dizer que As gravações Pararam por ali Né As fitas Sei lá Onde foram parar Depois Eu continuo fã Da Fórmula 1 Né Mas É É É uma pena Quem não pôde vivenciar Essa história do Senna Como eu fui privilegiado Porque vai ficar preso A frieza dos números Então vai Talvez consagrar Esse ou aquele outro Como Tendo mais conquistas Do que eles Mas o Senna Era Era talento bruto Ela Era talento puro Que eu acho que Nem tão cedo A gente vai ver de novo Beleza galera Essa Acho que é a nossa homenagem É Uma lembrança Que no final Foi até difícil Lembrar agora um pouco Porque Enchia o coração Da gente de sonho Né cara A gente era Criança Adolescente A gente tem muito sonho Nessa época aí E o Senna Inspirou muito a gente Eu e muita gente É Se alguém aí Que tiver ligado na gente Viveu esse primeiro de maio Conta aí Pra gente nos comentários Se você lembra O que você estava fazendo Como foi Como você recebeu a notícia E E se não viveu E gosta do Senna Conta pra nós Como que nasceu Essa Essa paixão A gente se vê na próxima Abraço Você Que é a nossa